Salve, salve rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Brothers VR, o seu melhor canal aí de conteúdo de CarX Street, CarX Street, seja lá como você quiser pronunciar aí o jogo. E outros jogos mobiles aí, aqui sempre vai ter novidades aí pra vocês, beleza? Tamo aqui galera pra mais um episódio da série CarX Street, Giro no Limite, essa série aqui que vocês aprendem pra carão aqui dentro do canal. Eu também aprendo com vocês aí nos comentários, porque a gente troca aquela ideia quando acontece aí de uma peça não tá correto, vocês vão lá e falam, cara, melhor isso aqui, melhor aquilo ali, então essa ideia é muito top. Então, se você aí não sabe como configurar teu carro, quer aprender como funcionam os clubes aqui do jogo, cara, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade dessa série aqui, que cara, tá um sucesso, tá rapaziada? Eu gosto demais, tô gostando demais aí de fazer essa série, porque eu ajudo vocês aí, e isso é muito brabo, isso é muito da hora, beleza? Então, se eu ajudei vocês aí, deixa um comentário aí embaixo, beleza? Rapaziada, eu quero tá avisando vocês aqui, que o início do episódio vai ser o seguinte, eu precisei fazer umas instalações de peças aqui no carro, e pra não ficar muito chato o começo do início ali, eu explicar tudo aquilo dali, eu deixei essas peças que eu instalei no carro pro final do vídeo. Então, se você quiser saber quais peças são, arrasta aí o videozinho no finalzinho que eu vou deixar ali, ó, a parte da montagem, vou escrever ali, mecânica do carro ali, pra vocês. Olha só, rapaziada, vamos tá entrando aqui pro clube então, vamos pagar 10 mil aqui do nosso dinheiro, pra gente tá ingressando nesse clube, o nosso carro tá em 449, o clube pede 410 de avaliação, ele tá avisando aqui que a gente tá saindo do nosso outro clube. Vamos entrar aqui, ó, lembrando, vamos tá fazendo as 5 primeiras corridas aqui, deixa eu ver uma corrida mais próxima aqui que a gente vai ter aqui de nós. E a outra tá bem aqui, rapaziada, então, ó, vamos tá indo pra lá com esse carro aqui, galera, que cara, pega a visão, aqui, rapaziada, nesse clube, você precisa fazer o seguinte, você vai pegar e vai transferindo o teu carro de clube pra clube, tá bom? Deixa aí nos comentários depois qual nota vocês dão aí pro meu carro, nessa nova cor. Lembrando, galera, não era esse kit aqui de carroceria que eu queria instalar no carro, body kit, mas eu cliquei sem querer ali, e... Bom, vai ser esse mesmo, tá? Vai ser esse mesmo aí, não vai dar diferença, assim, tipo, nossa, tá ligado? Mas eu queria o outro lá e vou ver se junta o dinheiro pra comprar o próximo projeto pra ele naquele outro body kit, tá bom? Outra coisa, é... vai acompanhando aí todos os outros episódios que eu soltei as peças aí do carro, é... já aí pra vocês, tá bom? Aí vocês vão pegar aquelas peças e vai fazer mais as melhorias aí que eu fiz pra tá entrando pra esse clube aqui, tá bom? Então aí você não vai ter nenhum erro na hora de configurar teu carro pra fazer esse clube, beleza? Então vamos lá pra nossa primeira corrida aqui. Lembrando, galera, são cinco... isso que eu ia falar pra vocês, são cinco corridas aqui que a gente vai tá fazendo nesse primeiro episódio, depois mais cinco e depois mais cinco, ou seja, são três episódios divididos em cinco corridas. É... pode ser aí, pode acontecer de eu repetir alguma dessas corridas, isso é normal, né? Vai que a gente bate o carro. Normal também aqui nos episódios. Então, vamos acompanhando aí. Ó, rapaziada, dica aí pra vocês que eu sempre falo. Tá fazendo a corrida aqui assim, ó, faz esse zigue-zague assim, mano, mas não desse jeito. Né, ó, cabeça de bagre. Oh, meu Deus do céu, eu errei ali. Que no caso é, galera, isso daí é pra você jogar o carro em cima do bot e o bot vai batendo nesses NPC da corrida, entendeu? Posso sair? O carro tacou, mano, gritando aqui. Pô, Edu, você trocou o motor do carro? Não, galera. Só fiz melhoria no motor, tá? Não troquei o motor dele, o motor tá original. Olha lá, os dois, mano, bateram ali. Pô, aí é moleza. Aí, 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 aí. Uma mãozinha com açúcar, hein? Olha lá, descongelaram já. Descongelaram. Não vou ficar olhando muito pro minimapa, porque senão eu já bato o carro. Vou fazer um desafio aqui, galera. Já vou começar aqui agora. Eita, eita, calma. Não é quebrar aquilo ali, não. É andar em primeira pessoa. Vou tentar fazer uma corrida inteira em primeira pessoa. Depois deixem aí, galera, desafios pra gente fazer durante a série. Eu já tenho um aí que, no caso, é não abastecer o tanque do carro em uma das corridas quando o jogo pedir. Isso daí, assim que o jogo pedir ali pra gente abastecer o carro, eu não vou abastecer. Beleza? Pra gente fazer a corrida e ver se a gente consegue ganhar ela. Cara, olha isso. Só da gente ter instalado aquele turbo, o carro ficou muito rápido. Ó. Que isso? A próxima peça aí que a gente provavelmente vai instalar é aquele Eco, tá bom? Então, se você já instalou, não precisa desinstalar ele, tá? Porque aquilo de lá a gente vai usar pro próximo clube que a gente vai estar indo, que é o Speedline. Cara, eu tô doido pra ver o nosso Evo lá no Speedline. Por quê? Porque lá, rapaziada, lá sim a gente vai ver se o carro realmente vai dar o seu melhor aí. Lá ele. Por quê? Porque lá, galera, são corridas muito longas, mano. Muito longas. No outro clube que a gente tava, o Falcon, são umas corridas mais curtinhas, né? O Evo aguentou fazer as corridas tranquilo. Mas eu quero ver no Speedline, mano. Ali eu quero ver o sofrimento que a gente vai ter. Mas eu boto fé aí no nosso Evo, rapaziada. Porque, cara, esse carro aqui é muito bom. Tá fazendo curva tranquilamente. Pode ver que, às vezes, eu raramente tiro o pé do acelerador. Então, cara, o carro faz muita curva. Claro, né? Tipo aqui, ó. Aqui eu tenho que dar aquela reduzida, né? Ó. Pra poder fazer a curva. Mas pode ver que eu acelero e o carro não distraciona. Ele vai cantando o pneu mesmo. Eita, eita. Aqui deu uma distracionada. Que legal. Eita, meu Deus do céu. Era pra testar ali, hein? Tá testando ali a suspensão do carro. Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando aí dessa série, tá bom? E também se vocês estão ansiosos aí pela atualização. Porque, por enquanto, enquanto eu estou gravando esse episódio, não saiu a atualização 1.0.0 ainda. Que vai vir expansão de mapa. E, provavelmente, tenho certeza que vai vir novo clube aí também nessa expansão de mapa. Então, daí a gente vai... Eu tô fazendo de tudo aí pra terminar os clubes antes de vir essa expansão, né? Porque eu quero pegar o próximo clube e já entrar pra ele, tá ligado? Com o nosso carro aqui. Vamos ver se vai ser um clube de drift ou de corrida, né? Vamos ver aí quando vier essa atualização. Bom, fizemos a nossa primeira corrida aqui, ó. Facilmente. Temos a outra aqui em cima. Vou estar marcando ali. Vamos estar indo pra lá. Conseguimos terminar ela facilmente em primeira pessoa. Mano, moleza. Outra dica, galera. Quando você for fazer as corridas. Não use o nitro, tá? Se você for economizar a gasolina, né? Ou então se você vai estar fazendo esse desafio aí de não abastecer teu carro também. Por que, Edu? Por que, rapaziada? Quando você usa muito nitro do carro, gasta mais gasolina, entendeu? Então toma muito cuidado com isso aí, beleza? Vamos estar chegando aqui na corrida. Ou se vocês gostam de quando eu vou até ela e vou dialogando com vocês, né? Porque são coisas aí que é importante que eu vou falando durante a minha ida até a próxima corrida. E olha só. Mano, ninguém segura a arrancada desse Evo, velho. Ninguém. Se eu não me engano, ele tá em 5.4 de aceleração. Cara, a aceleração dele tá perfeita. Claro que dá pra melhorar, mas tá boa pra categoria dele. E também pelas peças que a gente já instalou. Vamos lá, vamos dar aquela freada aqui. Então, se você aí não sabe como configurar o carro, precisa aprender isso, ou então não... Ou então tem um amigo teu aí que não sabe também fazer isso. Cara, manda essa série aqui pra ele. Manda esse episódio aqui pra ele. Fala lá. Cara, assiste essa série aí que você vai aprender aí sobre o jogo. O básico, pelo menos, ele vai aprender, tá, rapaziada? O básico eu tenho certeza que sim. Porque tudo que eu falo aqui, galera, normalmente é baseado aí pra vocês conseguirem entender e... Entender e também aplicar dentro do jogo. Até gagueje ali, me desculpa. Mas por quê? Porque eu sei que tem muita gente que prefere não se estressar aí tentando descobrir peças melhores aí pro carro. E essas coisas. Mas também tem uma galera aí que manja mais do que eu aí dentro da mecânica do jogo. E também deixa aí nos comentários quando vê que eu fiz alguma coisa errada. Ou até mesmo que dá pra melhorar mais ainda a peça que eu instalei. Isso daí eu gosto pra caramba quando vocês fazem. Porque não que eu não goste ou não que eu não manjo do jogo, tá, rapaziada? Eu manjo sim. Mas tem gente aí que, cara, aprofunda muito mais ainda do que eu em questão de personalização, tuning e tudo mais. Eu já sou mais um intermediário ali. Mas de vez em quando eu faço aí algumas coisas pra tá tunando também pro carro. E, cara, essa corrida aqui tá no papo, hein? Ó, facilzinho. Não usamos nitro uma vez. Ou usamos? Acho que não, hein? Nossa, olha essa mensagem no meio da tela. Pedindo pra gente voltar pro meio da pista, velho. Ó, que louco. Olha lá. O jogo tá doidão. Ai, ai, ai. Quer que a gente volte, né? Só pra gente perder a corrida? Já tá no papo. Ganhamos mais uma. Ó. Nos carros queiram lá embaixo. Toma. Tô quase pegando o level 19, mano. Que isso? Cara, tamo upando muito rápido essa conta. Ó, aqui a gente tem a próxima corrida aqui em cima. Tamos aqui, ó, já com duas corridas concluídas. Deixa eu clicar aqui no teleporte. Vamos lá pra essa próxima corrida? Oi, Edu. Rapaziada, o jogo simplesmente fechou aqui na minha cara e falou tchau, obrigado. Você não vai correr não. E nós vai sim. Ó, já vamos começar aqui com o desafio de ter que abastecer o carro aqui. Não vamos abastecer e vamos fazer essa corrida. Galera, igual eu tava falando aí pra vocês, você vai pegar teu carro e vai transferir ele de clube pra clube, tá bom? Você escolhe um deles. Um carro que você vai começar a fazer isso, tá bom? Pode ser já no começo lá, quando você começa. Só pode ser no KS, um exemplo, que já é um clube classe 3, que daí você consegue comprar esse carro aqui. Não, desculpa. Classe 2. E daí você já consegue comprar esse daqui. E daí você vai transferindo ele pra clube em clube. Aí, cara, você vai ver que, cara, é muito mais fácil fazendo isso do que você ficar comprando e montando um carro pra cada clube também. Cara, você economiza muito tempo. Não precisa se estressar tanto em ter que procurar configuração pro carro. Então, escolhe aí um carro favorito teu. Veja aí se ele é bom. Deixa aí nos comentários aí, se você tiver na dúvida, o carro que você quer tá iniciando aí no clube. Deixa aí nos comentários. Coloca o clube que você quer colocar o carro. E o carro que você quer, beleza? Então aí eu dou um comentário aí. Deixa um comentário. Dou nada lá aí. Deixa um comentário aí depois aí pra vocês verem. Eu vejo daí e respondo vocês pra tá dizendo se é bom ou não. Beleza? Desculpa aí essa gaguejada e tudo mais. Mas vambora que a gente já tá ganhando mais uma corrida. E, cara, esse carro ficou muito apelão com o turbo. Mas por que ficou apelão, Edu? Porque, galera, a gente melhorou todas as outras peças antes de chegar no turbo, tá? Por isso que eu falo pra vocês, não instale em turbo logo de cara. Não vai dar tanta diferença assim. O carro não vai desempenhar tão bem porque tem que ter toda uma... Como se fosse uma corrente ali com as outras peças ali. Tem que tá tudo uma interligada na outra, tá bom? Eu fiz essa melhoria aqui porque eu sabia que ela ia me ajudar muito bem aí. Beleza? Tamo aqui, ó, com três corridas já concluídas. Vamos pra nossa quarta corrida. Deixa eu ver aqui onde a gente pode ir. Tem duas lá em cima. Vamos lá pra cima. Capês, vim aqui na corrida. Na nossa próxima corrida. E, cara, olha o nosso tanque de gasolina. Tá só o fiapo, véi. Como essa daqui é uma corrida sprint, eu acredito que dá pra gente ganhar facilmente. Mas eu tô duvidando que a gente possa acabar repetindo. Quer dizer, eu tenho quase certeza que a gente pode acabar repetindo essa corrida aqui. Mas, deixa eu ver ali. Não, a gente consegue terminar ela. Consegue. Sai do meio. Cara, chato, mano. Só que a gente não pode usar o nitro agora, tá? A gente usar o nitro é capaz de a gente ficar sem gasolina no meio da corrida. Como essa daqui é uma corrida sprint? Tenho certeza que tá quase no papo, hein? Vambora. Olha lá, o bot bateu ali atrás? Não. Não, mas ele reduziu bastante, hein? O nosso carro acelerou demais. Dá pra gente terminar essa daqui facilmente. E dá pra gente tentar ainda pra próxima corrida não abastecer o carro. Olha lá, já deu a mensagem ali de reserva na gasolina, hein? Cara, olha isso, véi. Aquela peça lá que eu instalei, rapaziada, e deixei no verde, ajudou muito o carro a fazer mais curva, ó. Posso acelerar o carro, mano, fazendo a curva que ele vai tranquilo. Ai! Nossa, quase que eu bati ali. O carro vai tranquilamente fazer a curva, mano. Que isso? Cadê o próximo checkpoint? Opa, vamos fazer um cortezinho aqui de checkpoint? Vamos! Vambora, então. Mano, se eu perder o checkpoint, eu tô... Fui de base. Ah, não tinha checkpoint. Haha, que beleza. Cortamos o caminho ainda e conseguimos chegar tranquilamente. Mais uma vitória aqui. Fácil. E vocês aprendem esses cortes de caminho em todo episódio aqui no canal. Todo, todo episódio tem um corte de caminho que eu vou estar ensinando vocês. Claro que vai ter uma corrida ou outra que não vai ter checkpoint, mas aí é tranquilo também. Ó, vamos estar indo pra nossa última corrida de hoje, galera. Chegamos, rapaziada, pra nossa última batalha de hoje. Vamos estar enfrentando aqui esses caras. Ó, pega o nosso escape. Brancão, hein? Credo. Temos aqui um Ford... Ixi, nem vi qual que era o outro carro ali. Deixa eu ver. Agora eu consigo ver. Ah, BM. Toma a lapada. Ai! Nossa, quase que a lapada voltou em mim. Sai! Vambora. Aqui é uma corrida sprint, né? Não. Corrida de duas voltas. Ah, um já foi de base lá atrás. O outro deu uma reduzida ali pra não bater no caminhão. Já era, filhão. Galera, tem corte de caminho pra essa corrida aqui, hein? Ó, se liga. Eu acabei fazendo ela ali só pra eu ver o trajeto. E olha só. Aqui faz um cortezinho. Pá, bem maroto. Ó, se liga, rapaziada. Aqui na frente, ó. Aqui na frente tem um corte de caminho. Aqui, ó. Vem bem aqui, ó. Dá aquela reduzida. Cara, o farol do carro não tá nem iluminando. Ah, eu desativei os farol com esse body kit, mano. Putz. Por isso que eu não tô enxergando nada da rua. Ó, fizemos o corte de caminho aqui, ó. Suave. Por isso que o meu farol não tá aceso. Vai. É porque eu instalei esse body kit que, no caso, é... Ele não tem farol. Os farol dele tá desligado. Olha só. Vou dar um exemplo aqui rapidão pra vocês. Olha só. Tô sem farol, mano. O carro tá 100% blackzão na frente. Ele tem uma entrada de ar ali, parece que, na frente desse body kit. Aí, por isso que não tem... Nossa, tinha um corte de caminho ali do lado também. Se vocês olharam no minimapa, tem uma ruazinha. Uma ruazinha de terra ali, ó. Vocês podem fazer um corte de caminho por ali, beleza? Só que como... Ah, eu vou conseguir fazer na segunda volta. Vamos lá. Vamos esticar aqui. Vamos sair lá na frente. Esse cara não alcançou a nós. Aí eu vou conseguir mostrar pra vocês na próxima volta. Achei que era uma volta só aqui. Ou então uma corrida de porcentagem, porque eu vi a porcentagem ali, mas não é. Não é uma sprint essa corrida aqui. É duas voltas mesmo. Vamos embora lá. Vamos ganhar aqui tranquilamente essa corrida. Claro, né? Que se eu não bater, né? Não fazer a proeza de bater. Mas eu acredito que a gente consegue facilmente ganhar. Deixa aí nos comentários se tá gostando dessa série. Se você aprendeu alguma coisa também. Ou até mesmo se você se inscreveu agora. Por tá chegando aí de novo. Quer dizer, por tá chegando novo aí. Nesse episódio aqui no canal. Nunca tinha visto nenhum episódio do canal. Cara, deixa aí um comentário. Ou fala aí. Pô, comecei a assistir você a partir de tal episódio. A tal clube também. Pô, isso daí é da hora de saber. Porque daí eu vejo que vocês acompanham até aqui, mano. Pô, é da hora isso daí. É da hora. Ó, vamos lá, galera. Vamos tentar fazer o corte de caminho aqui de novo, ó. Reduzida. Vamos tentar ver aqui onde é a rua. Puts, quase que eu... Nossa, quase que eu arrebento o carro. Não, em primeira pessoa... Aí, vamos deixar aqui no capô. Só pra poder passar aqui. Que isso, mano. Sem o farol é muito difícil. Pronto, já temos um novo desafio. Tentar fazer em primeira pessoa sem o farol. Vamos. Nossa, olha aí. Olha a escuridão, mano. E o medo de bater na árvore aqui do lado. Olha aí. Caraca, mano. Galera, aqui eu vou deixar em terceira pessoa. Aqui fora do carro, quer dizer, terceira pessoa. Só pra mostrar... Ah, de novo errei a rua. Pô, velho. Errei a rua. Já tava muito em cima ali na hora que eu fui frear. Eu ia mostrar o corte de caminho ali pra vocês. Mas é só vocês olharem aqui, rapaziada. No minimapa ali, ó. Tem uma rua que vocês vão sair bem aqui, ó. Bem aqui na frente, ó. Você sai na rua de terra e vem pra cá. Sai! Nossa, mano. Quase. Fui dar o exemplo... Oh, o pisca-alerta ligando. Fui dar o exemplo ali pra vocês e fui de base quase. Arrebentei o carro ali no... No NPC. Bom, ganhamos aqui tranquilamente. Tranquilamente, entendeu? Sobe na nave. Já era mais um episódio concluído aqui da nossa parte de início de clube, mano. Olha lá. Ganhamos tranquilamente vitória. Ganhamos quantos? 4.500 e 130 de XP. Próxima corridinha a gente já pega aí, level 19. Olha só, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui, então, ó. Ficaram aqui, ó. Cinco corridas já concluídas. As próximas aqui a gente vai estar concluindo. E se vocês olharem aqui, ó. Avaliação. O carro não tá pedindo avaliação. Pode ser que em breve ele peça. A gente tá em 449, por isso que eu queria instalar aquele outro body kit. Porque daí o jogo não ia pedir melhorias pra nós na parte de avaliação do carro, velho. Vamos ver o que a gente acaba fazendo aí. E acaba melhorando nesse body kit aqui que... Não era o que eu queria, mas vou ver se eu junto o dinheiro aí e compro o outro, tá? Então, não instalem, galera. Esse daqui que eu instalei. Instalem o outro ali que vai estar aí no carro, tá bom? Então, vamos tá indo aí. Vou tá deixando aí agora no final aí pra vocês a parte das peças aí do carro. Que no caso eu falei pra vocês que as peças do carro iam estar no finalzinho. Pra vocês aí que querem ver a melhoria que eu acabei fazendo pra tá iniciando esse clube, tá bom? Porque sim, o carro não... Com as peças que tava ali... Com as peças que já estavam no carro, na classe 3, ele não ia acabar conseguindo entrar pra esse clube. Então, eu acabei precisando sim melhorar ele e as peças tá aí no final. Fica com a tela final aí. Vou deixar o episódio anterior desse aqui. E também vou tá deixando aí pra vocês a playlist completa aí pra vocês acompanharem. Que tem desde a parte que eu iniciei aí dentro do jogo até o final que muito em breve a gente vai tá chegando. Tamo junto, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!